Política, educação, mobilidade urbana, economia, saúde, participação social, notícias. Tantos assuntos estão reunidos em uma infinidade de aplicativos que podem ser baixados sem custos. E foi pensando nesse universo da evolução e da inclusão tecnológica dos aparelhos móveis que nós preparamos algumas sugestões de APPs que podem oferecer conteúdo, interatividade e comodidade. As dicas vão além do queridíssimo WhatsApp. A cada dia eles ficam mais populares e boa parte pode ser baixada de graça na internet. Bem, os aplicativos para os aparelhos móveis podem oferecer diversas facilidades para o seu dia a dia. Por isso, nós convidamos um professor da área da tecnologia e também da educação para dar algumas sugestões para a gente sobre os apps. Me parece que o motivo básico é que sem esses aplicativos, os celulares se tornam meros telefones. Uma comédia romântica em tons de ficção científica. Esse é Her, um filme que conta a história de um escritor solitário que se apaixona por uma mulher. Até aí tudo certo, mas essa mulher não é bem de carne e osso. É, na verdade, um sistema operacional dotado de uma inteligência artificial. Esse filme sobre o amor digital até que não está tão fora assim do nosso dia a dia real. Ou vai dizer que não rola de fato aquele sentimento com o próprio celular, por exemplo. Justo porque é nesses aparelhos portáteis que podemos sentir e acessar o mundo. Também baixar aplicativos que tornam as coisas mais práticas e interessantes. É difícil uma área que você não acha um aplicativo que possa te interessar para a tua vida do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de saúde, entretenimento, informação, etc. Sem contar que os smartphones costumam ser mais baratos que um computador ou tablet e por isso se conectam super bem com a democratização da tecnologia e também permitem acessar dois tipos de inclusão, a digital e a social. Bem, para viabilizar isso tudo, o que pede a nossa atenção são os sistemas operacionais móveis. Ou seja, eu tenho aplicativos ou programas que só rodam no Windows, alguns só rodam no Mac, outros só rodam, por exemplo, no Linux. Para celulares também, né? Depende do sistema operacional que eles têm. Basicamente nós temos três. O Android, que está em 87% dos aparelhos, que é um sistema operacional da Google, uma grande empresa de tecnologia do mundo, talvez a maior. Nós temos, no segundo lugar, já o iOS, que é da Apple. E nós temos, em terceiro lugar, o Windows Phone, que no último ano aí deu uma crescida, mas ele está muito, muito atrás. E a maneira de baixar os aplicativos? Então a gente tem o Google Play, que é da Google, os aplicativos para Android e a gente tem a Apple Store, que são os aplicativos para iOS. E se você acha que os aplicativos são triviais, eu arrisco comentar que eles podem dizer muito de quem somos. Hora de conferir então as dicas que o professor Adriano organizou para a gente. O primeiro aplicativo vai nos ajudar naquilo que gera mais estresse na vida da gente, que é a mobilidade urbana. Então esse aplicativo se chama Waze, ele tem milhões de usuários no mundo e ele vai sendo cada vez mais eficiente em função da tua utilização. Então você consegue, a partir da localização onde você está, você consegue traçar rotas para outros locais, onde ele vai te informando sobre como é que está essa rota, do ponto de vista de buracos, do ponto de vista de movimento. E você pode também marcar coisas na rota que você escolheu. Por exemplo, tem um buraco muito grande, você pode marcar que tem um buraco na roda. Além disso, ele tem outras questões legais, como por exemplo, ele consegue automaticamente, sem que você marque nada, mostrar quais são as ruas, os trajetos ou os trechos que têm mais ou menos movimento. Ele marca em vermelhinho e você pode então ajudar na mobilidade urbana tomando um outro trajeto. O próximo aplicativo é o Shazam. O Shazam, ele reconhece músicas. Vamos imaginar que ele está dentro do nosso carro, escutando a 99 UPF, e está tocando uma música muito legal, mas que eu não conheço. E eu gostaria de, quando chegasse no computador, localizar essa música para poder escutá-la. Então o Shazam, eu simplesmente clico sobre o ícone dele, ele vai escutar essa música, vai reconhecer dentro do banco de dados disponível na internet e vai me trazer, essa é a música tal de tal artista. O próximo aplicativo é o TripAdvisor, ele serve muito para que você possa se localizar em uma cidade, ou seja, quando eu acesso esse aplicativo, ele localiza onde eu estou e já vai me dar opções de acomodação, de entretenimento, de restaurantes, de farmácias, o que eu bem entender. Então eu posso procurar restaurante, ele vai me trazer ranqueado do melhor avaliado para o pior avaliado, e avaliado por quem? Pelos usuários do TripAdvisor, e o Trip me dá também filtros, eu posso então dizer que eu quero pagar até X reais, que eu quero comer comida típica gaúcha, por exemplo. Tem um aplicativo para monitorar o nosso sono, o nome dele é Sleep Better, e ele, uma vez acionado, ele vai acompanhar o nosso sono durante toda a noite e vai verificar quanto tempo nós passamos em sono profundo, em sono leve, quantas vezes nos acordamos, se em determinada noite eu passei muito tempo em sono leve, e eu posso verificar se na noite anterior, se eu comi muito ou muito tarde, se eu fiz exercício, se eu tomei café, se foi um dia estressante ou não. Então o Sleep Better é uma boa opção para nos informar sobre se a gente tem dormido bem ou não. O Duolingo é um aplicativo, então, para aprendizagem de idiomas, mas não são para todos os idiomas, onde ele, a partir de um teste rápido do meu nível de conhecimento do idioma escolhido, ele vai me trazer, e do tempo disponível que eu tenho para aprender esse idioma por dia, ele vai me trazer atividades e propostas de atividades que façam com que eu avance no conhecimento desse idioma. No início da reportagem, eu falei que os smartphones são de custo mais acessível, porém os planos de dados móveis seguem sendo limitadores. Ainda precisamos de políticas públicas para disponibilizar o acesso mais barato à internet. A partir daí, não há o que impeça qualquer relacionamento mais intenso e real com essas especialidades tecnológicas. E olha, outro aplicativo que você pode baixar é o RS contra o Aedes. Ele ajuda o usuário a denunciar possíveis focos do mosquito e ainda cria uma lista personalizada dos locais próximos da sua casa que podem se tornar focos do Aedes aegypti. Bom, para baixar, sem custos, você consegue na Apple Store ou na Google Play. É só você digitar Teles Saúde RS no espaço de busca e aí aproveita para fazer a sua parte. I in in it in